Ei, DJ, taguei no top! A apresentação evolui, evolui, cada vez mais, cada vez mais, e com o passar do tempo, a experiência chega, e ele se torna o top das apresentações. Quem vai amanhecer na rua aí, bota a bolsinha pra cima! Quem tá com dinheiro! Imparável! Imparável! Alô, DJ! Diaguinho top! Chega! Diaguinho top! Salve, galera! Top do para chegou! Do para chegou! Do para chegou! Do para chegou! Chegamos! Do para chegou! Papadeus, parabéns! Aos 16 toneladas! Do para chegou! Do para chegou! Salve, galera! Tiaguinho chegou! Tiaguinho chegou! Tiaguinho chegou! Tiaguinho chegou! Tiaguinho chegou! Tiaguinho chegou! Minha produção! Deixa tudo nos curinho, minha produção! Deixa tudo nos curinho aí! Joga a fumaça! Bora começar! Dez, dois, um! Fogo! Papai Fogo! Pumba! Joga! Joga! E quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima, bate na palma da mão! Tchau, 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 tchau! Chegou! Põe a mãozinha pra cima e grita! Ei! Ei! Oh! Quem tem um amigo viado, faz barulho aí! Quem tem uma amiga sapatão, faz barulho aí! As mulheres que não dependem de homem pra porra nenhuma, bota a mãozinha pra cima aí! As mulheres solteiras, canta aí pro Tiaguinho! Que se você quiser voltar... Pra tu! Vocês! Quero uma máquina do tempo, resgatar nosso Tiaguinho! Agora! Hoje eu quero... Hoje eu quero... Hoje eu quero... Hoje eu quero... Vem com o Pachiraí, vim do Pachiraí, vim do Pachiraí, um abraço, viu mano? Entra aí meu latinho, um abraço do Tiaguinho! Tiaguinho! Pachiraí, vim do 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 Pachiraí! Joga a mãozinha, joga a mãozinha, joga a mãozinha, joga a mãozinha, joga, 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 joga Ai meu Deus, ai meu Deus, eu tô passando mal O Tiaguinho tá tocando É todo com o passinho do, passinho do Briado e o parceiro, o jacaré Mani O Niquinho É muito legal É só uma botada na novinha, uma botada É só uma botada na novinha, uma botada Papai chegou! Vou botar na treta, novinha, pega a visão Tipo das mania, vou chegar pro ladrão Menos de um minuto, vou te levar ao céu Briado e o parceiro, tô rei do, rei do caranguejo Primeiro tu é bola, depois... Bora daí o teu Briado e o parceiro, o preto tá na egg também com a gente, um abraço Tipo das mania, vou chegar pro ladrão Menos de um minuto, eu vou te levar ao céu Bora era, dá-lhe um teu Bora teu, dá-lhe um teu, dá-lhe um teu, dá-lhe um teu, dá-lhe um teu Joga pra cima, só quem tá solteiro Joga pra cima, só quem tá solteiro Bora, bora A onda é bagulho do aniversário do dezessexto melada Ninguém Jesus é Obrigado, o equipe Futebatata também tá aí no sistema, meu irmão A irmã da Luz, ela quer ir pra minha cama Pra falar em casa com essas amigas piranhas Ela quer se envolver, se envolver, sua bunda balança E o Tiaguinho já gravando o CD ao vivo O final da noite ela quer ir Tiaguinho Ela quer se envolver, se envolver, sua bunda balança Se tu tá carinho, tá bem aqui pra fora do mundo Obrigado, parceiro Eric do Cavanha aqui também E chega com a gente Um abraço, Eric, tá aqui com o Tiaguinho Tchau Peraí, peraí, peraí Quem é do Flamengo aí Faz barulho Só quem tá solteiro Vai mandar ela rasgar agora Vai, fogo Vai, Tiaguinho É só uma botada na botada na botada É só uma botada na notinha É só uma botada na notinha É só uma botada na notinha Gente, saiu bruxo Vai do ataque sonoro também, tá comigo Fala isso aí Bora Tiaguinho, bora, bora, pressão Eu quero é cagueado Três, dois, um, vai Tá pegando os pedidos D-d-d-d-a-d-d-a-d-d-d E aqui Quem tá de rock, bota a mãozinha pra cima Só quem tá de rock aí Bota a mãozinha pra cima, pra cima Bota a mãozinha Joga pra cima, joga pra cima Vai meu top No próximo beatstop do maluco Em vez de fazer cacau, ele vai fazer cacau Mas quem sabe vai cantar essa putiaguinha Estou dividido Entre o meu amor e o antigo a paixão Desde que ela voltou Bota o tiaguinho, vai tocando o tiaguinho Vai no caqueado, vai no gigado Vai no caqueado, no gigado, no gigado Eu sei que quando eu ver você Meu coração vai apertar Outra chance não vou te dar Toma, 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 toma Toma, 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 toma Vai, Tiaguinho O bonde das maravilhas Canção pra valer Cada um dessas meninas tem Vem, meninas Frisa Por que você matou o curirim? Vocês Eu estou nervoso Ai, meu Deus Você está com Toma Vai no cacinhado, vai no cacinhado, vai no cacinhado, vai no cacinhado Olha o rei do caranguejo Taca de uma latinha, um abraço Supermouse, Supermouse É pressão pra todo lado Quem gosta de fazer fumaça No escurinho No escurinho Deixa no escurinho Produção Bota no escurinho pra mim aí, produção Só quem não deve nada pra ninguém aí Bota a mãozinha pra cima aí Só quem está solteiro Bota a mãozinha pra cima aí Que o bagulho tá doido Que o bagulho tá doido São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que doem Amores que amagam E essa aqui Não faz amor Se olha no espelho Será que você Gosta mesmo de Tiaguinho E o nosso pra sempre Felizmente Ganda aí Apesar de não te comover Com o meu sofrimento Meio Que sair da sua vida Seja um livramento Toca Tiaguinho Bora, bora Tiaguinho A mulher que tá solteira Joga tudo Me separei, porra Tô só, tô solteira agora Tô só, tô solteira agora Tiaguinho Meu Deus Tô só, tô solteira Membira, membira A solteira Membira, membira A solteira A solteira, a solteira A solteira agora Tô, tô, tô Pressão Adversário do Signão E o top na área Vou chegar com furacão Levantando poeira Tipo tasmania Não vou marcar bobeira Nunca mais eu gasto meu dinheiro Partiu pro motel, bora Hylux O Adelel O Adelel O Adelel Ele falou que Tiaguinho é bagulho doido Doido, meu irmão O Adelel O Adelel O Adelel O Adelel O Adelel Lá vem o viadinho Vem na dança da lacraia Vai, lacraia Vai, lacraia Vai, lacraia Chama o viadinho Chama o viadinho Chama o viadinho Chama o sapinho Chama o viadinho Chama o viadinho Chama, chama Andando na canta Cuidado, Tuba Vai te pegar Pressão Cuidado, Tuba Vai te pegar Vai te pegar Presente meu top Bora ti é guio, bora, 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 vai Já te amo, vou seguir tranquilo Que me mantém a fé em Jesus Cristo E na palavra eu tô seguindo Ai JNSMC, esse é o DJ E aí o parceiro neto do armazém O Thiago também com a gente, um abraço E nada me estressa O bagulho é do aniversário do 16 toneladas E o castelo voltadinho Fique em tesouro Além do que falar Você gosta, bebê Eu amo você E aqui Como vou esquecer As noites de amor Olha os primos Fábio também com a gente, um abraço Oita Tiaguinho E seu nome Vai te ver Não existe nada Obrigado, parceiro preto do Alegre E também saiu com a gente, um abraço, meu ano Está aqui do lado do Tiaguinho Valeu, preto O desejo Ah, Lidiaguinho Que não depende Canta pro Tiaguinho Vai, vai, vai É o aniversário Dos 16 toneladas E o top da área DJ Tiaguinho É foda Esse é o pique do Biel Vem agora Vou te pegar bolado Não ligo Quer deixar no sigilo Eu deixo É vindo pra minha voz Eu quero Entra na nave Ai, para Oh, arranhou minhas costas Quando eu passei cá minha tropa Desinou suporte no bolso Com várias notas Emoji babando na minha foto Logo cedo Fala baixinho Olha, inclusive Quero abaixar com muito carinho Meu parceiro O Vesgo Fala meu nome Ele que curtiu o Tiaguinho Na época lá do Cachoeira Pera aí Está aqui com a gente Um abraço, viu Alô, Vesgo Não pode deixar de estar De fora dessa grande onda Hoje aqui Com o Tiaguinho Fala pra mim Ai, preto Ai, Vesgo Ai, preto Fala, baixinho Ai, preto Brilho Brilho, parceiro O Ceará Também com a gente Fala, fala Ceará aí, mano É que ela tem uma sentadinha Safadinha Muito ruim Pera aí O Tote Ponto diferente Pega, vejo Só faltou Acompanhante de luxo Brilho Ai, preto É que ela tem uma sentadinha Olha o rei do caranguejo Meu irmão Tem meu ladinho E amanhã ele vai estourar Esse CD aqui Em Soribaba De alguém Esse é o pique do Biel Vem, vou te pegar bolado Quer deixar no sigilo Eu deixo Hominagem ao Vesgo Bora, Vesgo Ai, para Oh, arranhou minhas costas Quando eu passei com a minha tropa Desinou suporte no bolso Com várias notas Emoji babando na minha foto Logo cedo Fala baixinho DJ Bahia Um abraço, viu, mano? Fala meu nome Ai, preto Tu joga pra trás Atenção, meninas Posto em costas Rego Vai, Thiaguinho Olha, daqui a pouquinho vou chamar duas meninas pra subir no palco Mas o detalhe As mulheres tem que ser solteiras Pelo amor de Deus Qual é a mulher que tá solteira? Bota a mãozinha pra cima aí As mulheres que não dependem de homem pra porra nenhuma faz barulho Pai, 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 pai Ele contou o rei do caranguejo, ele é o supermouse, então, né? Fala, não! Bora, bora, que hoje é dia, eu vou lançar braba Chama essa amiguinha, chora da cachorrada, bora, bora Tiaguinho! Chama essa amiguinha, cortada cachorrada Sequência de botadona na rapa dessa manela Sequência de botadona na rapa da manela Bom momento, Tic-Toc, bora! Ela só quer sacadão Torbinho e rebolada vai ser papo, papo Balançar maluco Obrigado, meu parceiro, o supermouse é supermouse! Balançar, ela só quer O rei do caranguejo É igual a gente também, um abraço do Tiaguinho Bora ver, vejo Cortou a conta hoje, cacete O filho do dono tá na área Nós passamos a Jeff, oito, sete No pescoço do cordão Na queira de mil E ele, isso é ladrão Ai, isso é ladrão Vai, Tiaguinho! E aí, DJ, é o que eu decora? Elas falam E aí, isso é ladrão E aí, isso é ladrão E aí, isso é ladrão Obrigado, meu parceiro, o prentinho Tá aí com a gente também, um abraço! E aí, isso é ladrão Baixonece, esse cê tem a manhã, né, prentinho? Ela Valeu, garoto E aí, isso é ladrão 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 Ela me falou que carrei e vi bebida Que a balada fica na brisa, na brisa Eu falei bebê e tô como uma palinha Pira-lhe o parceiro adreiro dos empolgados Ela fala que eu não presto, que eu gosto de cachorro Que a minha vida é p***, é p***, é que eu não vou mudar porra Ela fala que eu não presto, que eu gosto de c*** Pra mulher que pegou a fuga hoje aí Só que ontem eu tava em casa, pra falar que eu não tava Oh, 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 tu tava na revuada Oh, 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 tu tava na revuada Oh, 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 tu tava na revuada E cansada que você disse, quero me envolver E as cachaceiras são inglagreis também, um abraço E cadê você? Senta devagar, vai mexendo sem parar É bola gostosa Obrigado, parceiro Fabinho, best boy Pra você, Fabinho Cadê o Fabinho? Aqui É bola gostoso assim Youtube.com.br E depois E depois Me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Quem tá solteiro Ora se não Namorar pra quê? Se amarra pra quê? Prefiro tá solteiro Que eu sei Que ela tão querer Peraí Quem tem um amigo besta pra mulher Aponta pra ele aí Só quem tem um amigo besta pra mulher Aponta pra ele Ou então Quem tem uma amiga besta pra homem Que liga pro ex Quatro horas da manhã Aponta pra ela aí Aponta pra ela aí Ou então Aquele teu amigo Que pegou um chifre Aponta pra ele aí Quem tá casado Fica em casa E os solteiros Comemora É só pra quem namora É só pra quem namora É só pra quem namora É tchau pra quem namora É tchau pra quem namora É tchau pra quem namora Chamando probleminha Que nós resolvemos gatinha Para vejo Abaixa essa aqui vejo Alô DJ Alô Breno Atenção meninas Voa Quando eu mandar você desce na vinha 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 Aniversário do 16 toneladas Quem não teve nada pra ninguém Canta com o Thiaguinho A cara do frio, ela fala que quer crime, eu sou criminoso Ela é da zona sua, eu sou crime Ela fala que me ama, mas não me engana Que vagabundo nato não se apaixa Mas se for o lance ao bicho, pode fuder comigo Que eu vou fuder contigo, tesão com perigo Ela gosta de bandido, né, o bicho é envolvido Que patricina Olha como o castelo tá lindo aí Vamos dar o tiro, leve ela nos altos Pra ela ver o rio do tio, pega a visão E o castelo tá lindo Como complexo Tudo na página, Júnior Tá na parte deles Que permaneça essa tranquilidade na comunidade O empresário Berdança Ele é sua primeira dama, a Lene também com a gente Um abraço Saudade batida no meu pinto dos cria Que não estão mais aqui Eu te falei que o bagunhe era dois Tiaguinho O dia tá lindo, crime ensolarado Lima de piscina, cervejinha e churrasco Família tocado, pé inabalado Peço a meu Deus que proteja nos aliados Pois é, nossa vida é muito louca É, 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 e eu já fui ser bem como é São vários mandadão que testa a nossa fé Mas se tiver mandado Arrasta pra cima, bebê Arrasta pra cima, bebê Nossa vida é muito louca Essa vida é louca e hoje é aniversário dos 16 toneladas Vários bagulho doidão que eu passei Hoje viver nessa vida de rei Sai da frente que o pose não tem freio Presta na cara normal que eu já sei E hoje de nove do ano Briado e o parceiro chama, ainda o nego Viajei a DP Tá aí com a gente, também um abraço, mano Preto do like Meu fim é a prova Vai sustentar o barulho Quem fala mal pelas portas Quando me vê, é dia clássico Fechando as portas da casa de show Hoje o mundo girou Louva do ser do Senhor E minha vida mudou Me abraçou e me abençoou E eu me sinto abençoado Só quem é abençoado por Deus Bota a mãozinha pra cima aí Só quem é abençoado Me sinto abençoado Tiaguinho Hoje o mundo girou Louva do ser do Senhor E minha vida mudou Me abraçou e me abençoou E eu me sinto abençoado E eu me sinto abençoado Me sinto abençoado Pra cima Tiaguinho Bora começar e doidar mais um Tiaguinho É o Big Show, gente Quem sabe canta Pra ter seu amor Eu vou arriscar Voltar ao passado E te buscar Quero ter de novo Teus beijos Me aberto o desejo Você sabe, minha filha E você sabe Fingir que não sabe Amor E o que? Oh, oh Oh, oh Oh, oh É o Big Show, DJ Tiaguinho Mil castelo Mil castelo voltadinho Aniversário do Tigrão Dezesseis toneladas Todo dia eu me lembro de você De todos os nossos momentos de prazer Nas cartas que escreveu Falando Eu era pedindo pra me conquistar Lembro de quando me chamou para... Mimaxinho Falando Quem sabe canta Quem sabe de ver a voz Eu quero é mais, porra Mas quem tá solteiro gosta dessa aqui, meu top Ó Quem tá dividido Quem tá dividida Canta pra mim Canta pra mim Entre Entre o meu amor E uma antiga paixão Desde que ela voltou Já não sei mais o que é certo Difícil é ver Fala o preto da Neg Quando as duas é certo pra mim Difícil é decidir Olha o rei do caranguejo Uma manhã de domingo Tocou no celular Havia uma mensagem Havia uma mensagem que dizia assim Só quem tá dividido Só quem deu a volta por cima Canta aí Canta aí São amores que vêm São amores que vêm Vocês são foda do caranguejo Eu te juro não deu Você me enganou Você me enganou Eu te juro não deu o caranguejo E o cabanhar aqui também Vem aí Luquinha É o Niquinha né Um abraço mano Acabou não Acabou não Vai meu dobro Ela diz que me ama Mas sei que não Até fingi bem Mas é em vão Porque eu sei E não desejo isso pra ninguém Por isso que isso não pode ir além Então vamos acabar Vamos deixar isso pra lá Não tem por que insistir no erro A dobra que é Não diga Não diga Não vai mudar nada Não vai mudar nada Da piscina, caixa forte Todo mundo aqui na área Valeu Alô meninas Se isso não pode ir além Vamos parar de brincar E procurar Partiu o after Daqui a pouquinho Carre de búfalo Aí daquele jeito Não Nós vamos ficar por aqui Olha o preto do Nike Do meu abraço Viu preto A nossa história chegou a um Ele dá valor Você me perdeu Vai vai meu amor Segou a hora Eu aprendi Já te esqueci Fragrâncias E o Michael Silva E o Nego da GDP Todo mundo com a gente E doidando aqui no castelo Com o Tiaguinho O aniversário do Tigrão E o top na área Já já tem mais fofo na Bermã Amor Eu sofri tanto sem você Não pensei que um dia Fosse te perder Errei Em machucar seu coração Hoje sei o que é Vai ser o Tiago da Barberia Sempre na humildade Alô Tiago Você me perdeu E agora chora Vai vai meu amor Chegou a hora Eu aprendi Não pensei Se vou ficar sozinha Triste e solitária Implorando seu carinho Joga, joga, joga E o castelo lotadinho Entra pai Entra mãe Entra filha Quem era inimigo Agora é amigo Todo mundo faz parte Da panelinha Essa galera é uma tremenda Panelinha Brilho, parceiro, jogaré Lá o sul, servilha, ele O Nequini O mano, o Eric também Emprego Sem real Todo mundo faz parte É o Eric do Cavanhaque O Juninho É uma tremenda Panelinha Juninho cabuloso Valeu Come o dinheiro da saúde Come o dinheiro da educação Lá vem que comer devagarinho Pra ficar na panela Se não é sal Come o dinheiro da saúde Come o dinheiro da educação Olha as megas Prontiduda Também com a gente Alô Marcelo e Larissa Olha só quem vem aí Jacilene e Adriane Adriana, na verdade Sai com a gente Quem era inimigo Come junto com a família Poga, toga, toga Meu parceiro Mega Mambi Também com a gente Fala Mega Ele tá em soro Ele tá com o Thiaguinho Vim Só pra te dizer Só penso em você Meu águia de fogo Eu sou Mike PTF Essa galera que enlouquece Enlouquece Quando a águia sobrevoa Será? Será? Saindo daqui Piscina do Verdão É o Áfide Essa galera enlouquece Com o S Que deserece Juninho Chegando com o Betinho Fala Verdão Que acha força Como é que é Eu preciso de morfina Dá-lhe meu DJ Thiaguinho Pra resistir A dor da tua ausência O veneno Que o teu beijo deixou Não vou suportar E você, bebê Faço loucuras Por você, menina Tua boca me alucina O olhar me faz sonhar A cor da luz O gripado do Marajó Valeu Tá comigo Não vou acordar Céu e as estrelas Brilham por você Na noite fria Pensando em você Assim como as nuvens Meus olhos vão fazer Se você se for E você Então vai chover E você Que a vida Bruno Estreio Aurete O chão não para não Priário parceiro Super Mouse Domingo a gente Um abraço Super Mouse No caquiado É no gingado No caquiado No gingado O caquiado Thiaguinho Tá tocando Thiaguinho Tá tocando Thiaguinho Bora, 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 bora O caquiado Bora, bora, o caquiado Bora em doitar Bora em doitar Bora em doitar Bora em doitar Foi pro baile muito louca Afim de se envolver Só tem 17 anos O que vai acontecer A mulher que não depende De homem pra porra nenhuma Bota a mãozinha pra cima aí A mulher que dela fuga Hoje bota pra cima Vai dar 20 Vai dar, vai dar 20 Vai dar, vai dar 20 Vai dar, vai dar 20 Vai dar Pra festa de aparelhagem Que ela gosta de endudar Vai dar 20 Vai dar, vai dar 20 Vai dar, vai dar 20 Só coça pro ladrão Hoje é o aniversário Do tigrão Do tigrão 16 toneladas Joga a mãozinha Só quem tá solteiro Joga a mãozinha Vou tocar essa aqui Homenagem ao tigre do Marajão Alô Vitinho Vitinho Mil Grau Porra Tiaguinho O bagulho é doido Meu irmão DJ Tiaguinho Eu vou deixar você partir Pra nunca mais voltar Você teria o meu coração Agora vai Quando eu mandar A putaria Vai, a putaria Vai, a putaria Desca, bunda, batendo o chão Desca, bunda, batendo o chão Desca, bunda, batendo o chão Três, dois, um A bola pra frente Fica o sabor Pabritinho, Cassiane Todo mundo na área Fica o sabor Fica o sabor O top começou a misturar O DJ que se destaca A cada show Diaguinho Está difícil de entender Já não sei o que você Briga O parceiro preto da Nike Inclusive Tá aqui do nosso ladinho É o nome do carangue Te disse que és minha paixão E ganhei só uma ilusão E um tremendo vacilão Meus amigos também é do Fute Batata E quando eu te põe com a gente Um abraço Eu te ligo e estás com um amigo Parabéns Eu sei E tu pensas que me tens as mãos O que ela é hoje Mas você é a vida louca E quer ser patricinha Nego GDP Fala nego Fala nego Vou tirar o pé Dessa relação Pensei que me amavas Mas na real É só atração Quem já pegou um chifre Bota a mãozinha pra cima aí Quem tá sentindo falta do ex Bota a mãozinha pra cima aí Té doido Alãozinho Simplesmente romântico Eis pra lá meu irmão Bagulhador Eu tô sentindo falta do calor da sua boca De olhos fechados eu não penso em outra coisa Tadinha da minha Tá vivendo tão sozinha Eu tô necessitado do seu corpo Que me veste Meus braços gelados Incrivelmente me aqué Então Ah Nem tô acreditando Alãozalho é o bruxo Tá aí comigo Ah, sofrendo por alguém que nunca vai ser bom Esse amor que nunca existiu Eu só fantasiei Será? Alguém? Você jogou aberto Eu me enganei Me apaixonei Me apaixonei Pra desgrama E vou levando desse jeito É bom pra eu aprender Você deixou claro Olha o castelinho lotado A dorzinha que não mata Mas maltrata E o peito Tá doendo Pra desgrama Eu lembro quando me deixou Eu bebi por você O coração tava sofrendo É só pra você dançar E não parava de doer Eu me tirei demais Choptel Correndo atrás de você Porque seu beijo vale a pena Quem não vale? Quem não vale? Diaguinho E agora que eu superei Se repete assim na outra vez Você me pede pra voltar Dizendo que vai mudar Amor, não te quero Olha o rei do caranguejo Um abraço, viu? Tá aí ao lado Comigo Olha, caceteiro Pega a dama Vai dançar Amor, não te quero Quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo O teu amigo cuidou Ele cuidou 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 Ele cuidou Vai nessa, tio amigo Vai Cuidou Ele cuidou Cuidou Ele cuidou Muito melhor Que Canal Rian Mix CDS Corações magoados Sofrendo Outra vez Eita, meu Marajon Cada um pro seu lado Agora somos seis Obrigado, meu parceiro Jagaré do Sevilla Também está aqui com a gente No Tchaginho Ele está com o top, né, Jagaré? Top DJ do Pará E fazer de conta Que ninguém errou Para a Júnior explodir Começando outra vez Passando a borracha No que já passou Remédio pra desprezo É cama Para os corações Divididos Pra todo casal Que se ama E amores mal resolvidos Pega que eu vejo Estão esperando o AF Teber Apaixonados Estão com orgulho Ferido Dormindo em quartos Separados Sofrendo com o tempo Perdido Quem está solteiro De verdade Bota a mãozinha pra cima aí Quem vai passar Até o final do ano Solteiro Pegar o carnaval Solteiro Bota a mãozinha pra cima aí É doido É o top na área Meu irmão Quando cê pediu Pra terminar Quase que eu falei Até que enfim Pedi dedo no olho Pra chorar E por dentro Querendo rir Aí foi o suficiente Pra inventar Que eu sofri Feito maluco Por você E na Olha aí Amado Um abraço Será? Olha o rei do caranguejo Eu vou solteiro Eu vou beijar primeiro Me perguntar Não me depois Eu não sou exemplo Pra ninguém Tiaguinho É só pra aliviar E como que eu vou ser o príncipe encantado Do ponto de fadas que tu foi fazer Então não vem dizer Então não vem dizer E aquela comunicação Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava Toma e você escutava amor Era gostoso Mas você se emocionou Olha a vez que não vai te emocionar Você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Rock foi todo em cachoeira do arari Você escutava Era gostoso Mas você se emocionou Era gostoso Mas você se apaixonou Se apaixonou Se apaixonou Se apaixonou Se apaixonou Se apaixonou Vai meu top Tiaguinho O aniversário de 16 toneladas Imagina A gente Pra mulher que tá solteira de verdade Canta aí Eu vou te ensinar Por que Garotas choram mais Quando o sonho se diz Você ama E depois você mais E ainda pergunta por que Garotas choram mais Você não sabe o mal que lhe faz Você me usa E me deixa pra trás E ser garoto É chato DJ Agora Eu pensei que fosse fácil Que nunca mais iria Ver você menina Amado Eu quero dar meu coração E eu estava enganado Nós estamos lado a lado No bandido Diaguinho Estou angustiado De ver a meu lado Juntos com os empolgados Com o olho no salão Dançando com emoção Bom domingo Jaremos lá no Ciri Cascudo Em Benfica Me dói a consciência De ver a consequência Sexta-feira no Marigheira Domingo no Aurá Dia 4 A foto do Thiaguinho São Miguel do Guamá Foi só ouvir Dia 10 Em Bragança Eu laço o fã Porque simplesmente Foi inconsequente E aquela decisão Aquela decisão E segunda-feira Esse CD vai estar em todas as plataformas digitais É só você acessar aí É só você acessar aí O Youtube Tiaguinho Top E no aplicativo Rock Doido Todas as que eu te dê Vem Decida a sua paixão De vez Sei Que tudo vai mudar Toda a gente é criativo Eu ouvi Vai pra docinar A capa do CD do Top Meu irmão Pra cima Rapidinho 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 Marcante Marcante Essa aqui Tiaguinho Tiaguinho Tu quer ver o bagulho endoidado Meu irmão Ninguém O lá de Macapá Velho Eric O Cavaniac Fala Eric O DJ que se destaca Ai Tiaguinho Será? Quer ver o bagulho endoidado? Ó E o Tiaguinho Tá tocando O Tiaguinho Tá tocando Libera o play Ai Tiaguinho A evolução do som Dá-lhe meu DJ Tiaguinho O top E o castelo lotadinho Ah, quando eu te vejo O top Tem um calor E a voz dele E a voz dele Dia de Tiaguinho Camoé de Paris Camoé de Paris Acelera tudo! Camoé de Paris, minha gente, vamos lá É no Caldeirão da Ué que a gente vai se encontrar Camoé de Paris, minha gente, vamos lá É no Caldeirão da Ué que a gente vai se encontrar Veja só seu Pirateiro, o que você foi fazer? Foi lançar a minha música antes de chegar ao CD Veja só seu Pirateiro, o que você foi fazer? Foi lançar a minha música antes de chegar ao CD O aniversário dos 16 toneladas E o Top Insone Rapidinho, só pra você dançar É o Tiaguinho que vai tocar Toca, Tiaguinho Toca, Tiaguinho Toca, Tiaguinho 3, 2, 1, vai, vai Os braços de uma morena Quase novo um belo dia Ainda me lembro de cenário de amor Um pão aceso, um guarda-roupas Com carado, vestidinho amassado Alô, Verdão, um abraço, viu, mano É o Cachaforce, tá aqui Vim na esteira Uma esteira O meu sapato usando o sapato dela Em cima da cadeira Aquela minha bela cela Ao lado do meu velho alforje caçador Que tentação Minha morena me beijando Feito a beira E a boa malandrinha pela bestinha da beira Fotografando o cenário de amor Agora Ainda tem a bazucada, Tiacau E aí, Rafael Pérez E aí, Rafael Pérez Alô, Nego, GDP Alô, Nego Alô, Chama, Alô, Chama, Alô, Chama Alô, Vejo Meu amor É dia para nós O sol está nascendo O vento está soprando E os sinais da Almirante Barroso Estão abertos para aqui O setor do Tiaguinho Meu amor Vamos nos encontrar Pra lá pro trocamento Uma passarela Maradão Vem o Supermouse Tomei com a gente Um abraço O cara onde a gente se encontrou Libera o teu Libera, libera pra mim Ele olha na hora Libera que eu tô aqui Libera, libera pra mim Libera que eu tô aqui Faz assim, bebê Faz assim Aplica Aplica O que é que você quer dizer Dizendo que é tão burro Aplica, desgraçada Aplica O que é que você quer dizer Dizendo que é tão burro Oi Arnaldo, a Juliana Das Caixaceiras Chega com a gente Um abraço O prega corre solto No olho lá E as meninas Vou enxergar, mano Tá pequeno Essa noite promete Eu não vou ficar só A noite vai ser rola Que tudo vai rolar Que rola, papo É claro que elas vão estar Fechou na pororoca E no calamassu O prega corre solto E de madrugada No castelinho Na madrugada Rolando um prega Tupinambá Pode sonhar Meu amigo Aguilson Um abraço Xananda Aí com a gente Fragâncias Um abraço Os caras do momento Sonaram, né Xananda Tupinambá Pode sonhar Rubi a tocar Agora! Ontem eu vi você Meu sonho Meu sonho Ontem eu te beijei Meu sonho Meu sonho é ter você Ao meus pés Mas nunca O aniversário do 16 toneladas E o Tupinambá Diaguinho Poder te jogar Sem sonho Meu sonho E realizar Meu sonho O sonho De viver com você Ser sempre real Nós todos Sempre acordar Quando o homem Der valor Por ti eu vou Ao que me diz Conquistar Como é que você Sai tão cedo Para Michael Silva Vai no Bazar O nego da GDP Está aqui com a gente Um abraço Todo mundo está aqui Com a gente Valeu Eu acho que você Eu acho que mereço Meu amor Você me explicou E não adiantou Meu coração Meu amor Eu amo Eu amo Eu amo Legenda Adriana Zanotto